Meu parceiro Daniel Perdigão, Barreira Produções, tamo junto Caminhão Pancada, é o maior de Alagoas, hein? Vem tu respeitar, vem tu ó Ai pai, para você não tá vendo? Que movimento é esse que essa mina tá fazendo? Ai pai, para você não tá vendo? Bota a mão no joelho e vem praticionando assim A brinde fechando e o bumbum balançando Ai pai, para você não tá vendo? Que movimento é esse que essa mina tá fazendo? Ai pai, para você não tá vendo? Bota a mão no joelho e vem praticionando assim A brinde fechando e o bumbum balançando A brinde fechando e o bumbum balançando Vem com a furacão, menino Ai pai, para você não tá vendo? Bota a mão no joelho e vem praticionando assim A brinde fechando e o bumbum balançando 084-999-467771 Bota a mão no joelho, bota a mão no joelho A brinde fechando e o bumbum balançando